Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e dica de jogo de graça. Se você gosta de Street Fighter 2, aproveita que tá de graça. Tanto no Switch, quanto na Steam, quanto no PS4 e se bober até no Xbox. Também deve estar, deve estar liberado geral, assim, né? Então, o jogo em questão, ele é uma DLC desse Capcom Arcade Station, que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Isso aqui é uma coletânea da Capcom gratuita e dentro dela existem DLCs com jogos complementares ali que você pode estar sempre comprando. Então, vamos começar pelo Nintendo Switch, que eu acho que é o foco principal aqui do canal. E depois eu mostro pra vocês na Steam e no PS4. Bom, pra começar vocês vão acessar esse link, ele tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, junto com os demais links das outras plataformas. Você vai acessar, vai cair aqui nessa tela no Nintendo Switch. E aqui embaixo você vai descer até você encontrar as expansões do jogo. Vai vir até aqui embaixo e vai ter aqui, ó, veja mais. Esse é o ponto principal. Entra aqui, clica e procura pelo Street Fighter. Então, a gente pode ver aqui, ó, são diversos jogos da coletânea. Você pode estar comprando tanto por pacotes, quanto o jogo individual, se você quiser, tá? Então, tem diversos jogos aqui, Capitão Comando e entre outros jogos retrô da Capcom, tá? São jogos antigos. E o Street Fighter 2 tá disponível aqui pra gente baixar. No caso, eu já peguei o jogo, então tá disponível de graça pra gente baixar. Você simplesmente vai clicar na versão, ele vai pedir pra você autenticar a sua senha com a sua conta, se você já estiver logado. Ou vai pedir pra você logar, vai pedir pra você confirmar e, beleza, ele já vai estar adicionado lá pra você baixar no seu Nintendo Switch. Agora, vamos lá pra versão da Steam. Bom, aqui na Steam, mesma coisa. O link também tá aqui embaixo, no comentário e na descrição. Você acessa e vai ter aqui a lista de jogos, novamente, pra você estar pegando. Lembrando que o Capcom Arcade Station por si só, ele é gratuito. Você pode baixar e ele tem complementos dentro dele, tá? Você vai vir aqui e já de cara vai estar o primeirão aqui, ó. Obter Capcom Arcade Station, Capcom Arcade Station Street Fighter 2, The World Oreos, 100% de desconto. Aí é simples, só você vir e clicar em adicionar a conta e ele vai adicionar a sua conta da Steam numa boa pra você. E vai ser seu pra sempre esse jogo. Quando você baixar o Capcom Arcade Station... Ah, tá, falei sério. Quando você baixar o Capcom Arcade Station, ele vai estar disponível na sua lista de jogos ali, na coletânea ali, pra você estar pegando e jogando de boa no seu computador. E por último aqui, a gente vai acessar o site da Sony, pra gente estar pegando a versão do PS4, pra gente poder também ter o jogo garantido lá. Lembrem, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então, esse é bem simples. Se você acessar esse link aqui, você vai cair, você já pode adicionar o próprio Capcom Arcade Station, a sua biblioteca. E se você descer, você vai ver que a gente tem os pacotes novamente, que nem a gente viu lá no Switch. E a gente vai ter as expansões. Dentro das expansões, é só você clicar em mostrar mais e procurar o Street Fighter novamente. Então, vamos dar uma olhada aqui com calma. Onde está o Street Fighter? E ele está aqui embaixo, gratuito. Aí você só clica aqui no jogo normal, loga com a sua conta, ele vai pedir pra você adicionar, né? Na hora que você clicar em adicionar a biblioteca, vai pedir pra você entrar com a sua conta do Play. E pronto, o jogo vai estar adquirido pra você ali, numa boa. E claro, né? No Xbox também você pode estar jogando. Mesma coisa, o link também está junto aí com todo o resto aí. Não vou ficar repetindo pela quarta vez onde ele está, né? Então, está aqui ó. Acessou, adquire o jogo logo na sua conta ali, desce. E está aqui embaixo, gratuito, pra você adicionar a sua conta aí. Então, você tem todas as plataformas disponíveis, você pode pegar. Lembrando que sempre vai liberando aí, de repente, um jogo ou outro de graça. Leva um tempo, mas libera. Tanto que a última vez que eu peguei foi esse Ghost in Globes aqui, ó. Eu peguei na minha conta da Steam e do Nintendo Switch. Então, é isso aí, galera. Gostou dessa dica? Gostou de jogo de graça? Claro, sempre gosta, né? Afinal, jogo de graça, meu filho, é muito bem-vindo, independente do jogo. Seja retrô ou não retrô. E claro, Street Fighter 2 é sempre um clássico pra se ter ali na sua coleção, de forma original, se possível, né? Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações pra receber tudo que a gente vem postando aqui no YouTube. E claro, um agradecimento especial aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, galera. Vocês são foda. Até isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui!